Oi, meu nome é Juliana, eu ensino esse nome. Oi, meu nome é Rosina, eu faço aqui, eu faço aqui, eu faço aqui em Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória, eu sou diretora da Missão de Fácil de Engenharia Fica. Oi, meu nome é Marcela Noronha, eu sou doutorana no programa de Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. E eu estou aqui para apresentar os trabalhos feitos pelos alunos num curso da graduação em Arquitetura e Urbanismo aqui da Unicamp. A proposta para esse curso foi que os alunos pensassem como adensar o campus, pensando num crescimento do número de alunos, usando exatamente a mesma área que a Unicamp tem hoje em dia. Meu nome é Marcelo Meloni Montefusco, eu sou aqui da Unicamp, do curso de Arquitetura e Urbanismo. A gente está propondo um Master Plan para a Unicamp, que seria um plano diretor. Oi, meu nome é Camila Taga Gonçalves, eu estou no nono semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. No último semestre nós fizemos uma proposta do Master Plan para o campus universitário, e dentro dessa proposta do Master Plan, o grupo que eu participei, focou em fazer um parque linear para o campus. Meu nome é Letícia, sou aluna da Arquitetura e Urbanismo aqui da Unicamp. A gente apontou alguns problemas que a gente viu aqui no campus, que a gente poderia melhorar com soluções práticas. A gente percebeu que o campus é muito extenso, e ele se divide em várias centralidades. As quatro centralidades são o ciclo básico, a Praça da Paz, o centro administrativo e o polo tecnológico. Nossa proposta era dissolver essa barreira existente entre o campus e o Barão Geraldo, tornando o ambiente mais amigável ao pedestre e ao ciclista. Nossa principal alteração para a cidade foi uma mudança nas vias, tirando uma das vias da Avenida Marte Luther King, e fazendo um calçadão mais largo entre as duas portarias para o pedestre, e criando diversos usos ao longo desse calçadão. E o meu grupo apontou que um dos piores problemas era a mobilidade no campus, não só para quem está de carro, mas também para quem está a pé, ou melhor, principalmente para quem está a pé, e para quem está de bicicleta também, que tem alguns perigos, algumas barreiras. Então a primeira solução que a gente propõe é retirar o automóvel e o ônibus dessa rua que ronda o ciclo básico, que é a Sérgio Buarque de Holanda. A gente propõe que essa rua seja apenas pedonal, ou seja, de pedestres, e com uma ciclovia também. Tem três projetos que se destacam ali. Seria o Cutuca, que vai ficar do outro lado dessa rua. A gente vai propor uma moradia estudantil, onde era o prédio do centro tecnológico, e atrás desse centro tecnológico, onde vai ser a moradia, tem um barranco muito grande, e a gente propõe então usar ela como se fosse uma praça escalonada. A exposição vai ficar aqui na Biblioteca Central até o dia 30 de abril, para quem quiser conhecer mais os trabalhos.